Os moradores do Parque Amazônia, em Goiânia, estão preocupados com um lote fechado que está totalmente tomado pelo mato. São vários os casos de dengue na região, fora a quantidade de bichos que acabam indo para as casas vizinhas. É rato, escorpião, e aí vem tudo pelo muro meu e entra pra dentro de casa. Eu tenho duas crianças, entendeu? Pequeno, e eu preciso da ajuda aí de vocês. Tem 30 anos que ela mora aqui. Não tinha esse tipo de problema. O lote fica na quadra 208, perto da Praça Uxi. Tinha um pessoal cuidando, só que aí o dono vendeu e aí não deixou mais ninguém cuidar. Agora a gente vai subir aqui nessa escada pra ver o lote. Nós estamos nos fundos do imóvel. E aí a comunidade fez a denúncia e a gente vem pra mostrar. Consigo ver o mato. Tá muito alto. Vocês podem ver aqui essas bananeiras. Aqui tem várias bananeiras. O chão todo tomado pelo mato, que tá bem alto, quase na altura do muro. Tem um imóvel, ali onde não mora ninguém. Muito lixo jogado no chão, coisa que acumula água, né? Foco aí de reprodução do mosquito da dengue. E no canto, ali, próximo ao muro, ao muro lateral, tem uma caixa d'água que tá aberta. E aí acumulando água e mais um grande foco do mosquito da dengue. E essa é a reclamação. O homem, o proprietário desse imóvel, há mais ou menos um ano, não toma conta, não cuida do imóvel. Esse aqui é um problema de saúde pública que tem que ser resolvido. A população aqui da região já não aguenta mais. Todo mundo por aqui já teve dengue. Vários casos. Inclusive, já teve até casamento desmarcado porque o noivo pegou dengue. Alguns casos até de dengue hemorrágica. O que o pessoal quer agora é que a coisa seja resolvida pra que algo pior não aconteça. Na casa da Eva, teve dengue hemorrágica. Eles já estavam com medo da Covid. Agora tem mais essa preocupação. Lá é todo mundo diabético, pressão alta. E nós tá morrendo de medo dos mosquitins. E é muito escorpião, é barata demais e morcego. Por causa das bananeiras lá. Eles já procuraram o poder público, mas não tiveram resposta positiva. O pessoal quer uma solução para o problema. A gente não tá dormindo de noite. Eu já pensei em vender minha casa, mas eu vou morar na rua? Não posso, né? Outro lote que dá do mesmo jeito e causando os mesmos transtornos fica na rua São Bartolomeu, quadra 38, no Jardim Planalto. A comunidade sofre com a especulação imobiliária. A comunidade sofre com a gente imobiliária.